Eita minha gente, tamo por aqui de novo Boa tarde meus amigos E agora passando mais parado do que gravando né manha É, passei uns tempos parado Mas é assim mesmo né Mas tem que gravar mesmo né Hoje a mancha meio adoentada Tô medinho também tava meio adoentado Outra piora de novo Mas graças a Deus eu tô mais melhor agora de tarde Verdade E tô por aqui gravando vídeo mais Verdade, manha também tá meio dodói né manha É, tô meio dodói Mas é assim da gente né Vamo lá Isso Isso, verdade Quem será contra nós, ninguém É verdade E pronto, tamo por aqui ó Sim Como é o que a senhora vai mostrar hoje Vamo lá, diga lá Se for gostando deixe seu joinha Compartilha, se inscreva né manha no canal Ó aí o joinha minha gente O joinha que é pra Youtube lá O joinha pro canal atorir né Verdade Desculpa aí que eu aguento Mas é assim mesmo É, verdade Tomei um banho agora Graças a Deus Tomei um banho pra animar as raímas né manha Pra animar mais né É rapaz, tô vendo um arranjo aqui Que ele tá Tá bonitinho Que a senhora faz esses arranjos da senhora né Fica bonita A senhora no sabão de bota Tô com vontade de tirar essa daí Ó é, tem uma florzinha Botar no... Qual é isso aqui? Que já tá ficando grande né Mas rapaz, tá um show tamanho Essa daí Tá muito bonita Rapaz Linda e maravilhosa Pesadeiro viu Tá parecendo uma árvore de... Ó Bonita viu Tá bonita também Bonita com a manha Essa da flor grande Da folha Vamos por aqui gente Só aqui Mostrando um pouquinho a vocês Conversando um pouquinho né manha É, conversando um pouquinho Porque a gente tá meio piongo E aqui também tá minhas grapetas Isso Tudo florida já Tem um pezinho da grapeta Que ele quer levar Que é cor de rosa Dessa aqui É, já tá ali Grapeta Essa daqui né Essa é linda Depois só sempre pede Não é manha Só sabia que tem dela da amarelinha Tem, mas eu sou gordinha Pela da amarela Mas é difícil Amarela né Isso é E também Graças a Deus Chovendo bastante né manha Chovendo Tá chovendo demais aqui Tá tudo molhado Não aguento mais Minhas plantas Graças a Deus né Muito obrigado Jesus Porque eu já doente Sem poder aguar E pronto Jesus mandou chuva Tá tudo aguado né E tem uma coisa Não é tempo do dia dela né manha É Mas o tempo é assim mesmo Aí tu tira essa foto Pessa Foi Isso é o Cê do obeso né Olha Pessoa bota assim ó Como Na A pessoa bota Ela assim Isso A folhinha no chão né Mas eu acho que ela demora muito não Demora Ela demora muito Demora muito Ai Benza a Deus A mauna dela é A minha mauna tá bonita Vou tirar ela daí Que tá nesse canto maior né Verdade Eu tô nesse canto maior Verdade Olha aqui minha Que lá perto de novo Sim A rapaz Tão tudo florida Então Tão tudo florida Tudo Lá tudo Agora que tem flor Chegou o tempo dela né Chegou o tempo Parece que é a primavera Primavera Mas a primavera Parece que já tá acabando Já Beija Tide Tá tudo bonito Vai começar agora Depois de primavera É verão né Parece Também tá ficando Aqui ó Que ele disse que Que essa daquela dela Não é dessa não É nada É É da merminha Aí eu disse que é dessa daqui Agora ninguém sabe As espécies dela né Mãe Ninguém sabe Eu sei que é bigonha Agora é Begonha né Aí ela é que nem uma avinha né Mildinha né Aí tá por aqui Tá linda Maravilhosa Maravilhosa Aqui a bancada de venda A bancada de venda Tá por aí E pior que essa taba Tá já se acabando Eu tô vendo a bancada Meia A taba tá lá pra cá A bancada tá meia Meia coisada Mas sempre morre As folhinhas né É morre Porra de que qualquer folha Dela nasce Nasce nada Mas quem foi é que nasce É Quem foi é que nasce Ó aqui o pé de mandacaru dela tá É o pé de mandacaru Caco tá azul né Agora bonita é essa Tá Barba de velha Barba de velha Que a gente presenteou ela né É Isso Com a vinha simbora Com a vinha morria Ah como é Super bom Super bom tá aí Bonita aqui só Mas rapaz A senhora tem muito Pode ter esse Mendonça né É Tem muito A senhora tem muito Ó Olha aqui ó Como tá E apoio Tá bem lindinho Esse daqui também Tá outro lindo E maravilhoso Tem esse daqui Que tá lindo Tem que botar A gente tem que botar Os vídeos do replante De novo né mãe É Esse daqui eu vou replantar Por favor Vou mudar esse daqui ó Eu quando vejo A senhora já tem feito O replante Já das plantas Aí pronto Feito de mal Olha aqui ó Eita agora tá lotado Não tá Benzadeio Tá do tronco Até em cima Aqui ó Só pra ir mesmo E tem já um pezinho Aqui ó E tem um pé pequenininho Aqui que tá bem Tá grande Pequenininho o que Tem esse pé aqui ó Ó pra ir Ó as mudas Benzadeio Nunca mais tinha visto As mudas As mudas dessas plantas Que tem essas embira De manhã Tá vendo Tem aqui Bromela Isso é a Bromela Isso é a Bromela Não é a Hortência Hortência Só tudo lindo né É Tem aqui esse pé Olha Essa batata aí É foi meu Que ela trouxe pra aqui Aí ela pegou Uma batata Tá bonito É o beijo né Ela pegou uma batatinha Trouxe pra aqui O outro eu dei a ela Ela perdeu Ninguém sabe pra onde Por que Essa planta aqui ó Que parece uma cebola Agora essa daqui Tá ficando bonita Não tá Tá gostando da chuva né Isso Isso é muito lindo Mas rapaz Eu tô sentindo um cheiro aqui Olha pra aí Que planta bonita aqui Dessa baciazinha Mostra ela aqui Direito pra ver Rapaz Bonita Ela foi ficando Pequena 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 Já tá ficando pendente Já viu E já tem um bocado De pézinha aqui De mudinha pequena né Quem quiser filha né É E a planta no outro canto Verdade Mãinha E as garrafinhas da senhora Atualizar um pouco As garrafinhas Rapaz Rapaz Olha como já cresceu Dela um pulo Não é Olha Esse Coisar Hum Tá vendo Tá vendo E tem aquela suculenta Coisadinha né Que a senhora É Que é rosinha né Tem hora pro nobre Nela também Rapaz Tão bonita Bezadeira Tão Tão linda mesmo E a garrafa Que tá bonita Não é A garrafa Ó Ó a rotência Essa é rosinha Tá vendo É Olha aqui a outra Garrafinha pequena Não tá bonita Ó essa é a muda Que a senhora fez as novas né As novas Olha aqui a outra Como já tá ficando bonita né É Tão bem bonita E eu Eu tô dizendo A senhora bota aqui Mas pode chegar a gente aí pro outro terreno aí E levar aí É Mudinha Essa é vergonha é essa aqui ó Que eu tiro Bota nas caquelinhas Tanto que a gente pega É A crássula Rapaz Eu vou mostrar aqui a vocês o Hã O cantinho das cabalas Aí Amarelinha Duas amarelas e a vermelha Tá muito bonitinha E aqui também É esse virinho né rapaz Aqui é outra também Outra folha Que é aqui ó Essa é bonita Já tá se estirando lá pra baixo É Bem grandona por aqui Rapaz É planta por tudo Quanto é quanto Nem quanto Olha aqui ó Sim essa aí vai passando direto né Sim Pera aí que eu vou Olha o cheiro A mundinha Já tem um cheirinho Que nem o cheiro de coco né manha É um cheirinho Bem pouquinho né Uhum Bem pouquinho Exato E aqui gente Tá aqui Essa coisa linda e maravilhosa né É Aqui ó Abre todinha Ainda tá algum Ó pra aí Alguma bolinha pra abrir Aqui ó Tá linda e maravilhosa Apaixonante Essa é a famosa orquídea Cistopódio Cistopódio E ela gosta de canto de agreste né manha É Só gosta de canto de agreste Pede se dividir Canto seco Em cima das pedras né Em cima do lageiro No canto do lageiro né É Já tirou essa do canto do lageiro Que tava lagado d'água Aí quando ele tá assim Ele baixa a boca Ele tá molhado né É Aí tá lindo e maravilhoso Lindo e maravilhoso É Tá lindo e maravilhoso Aqui minha grapeta Tamo lá Vamos lá Aqui andando Passeando Mas se virindo No jardim Se virindo Olha que rosa A rosa linda Não é Tá vendo Mãe Essa aqui é mais grapeta É Essa daí é grapeta Tem mais muda dele aqui Pra ir Sim Porque não tem muda dele E de manhã fica bonito Mesmo a dele Fica E aqui Tem gente que coisa Não indica que não fica bonito E aqui tem minhosa de anjo Outra Que eu aprantei Muita né Os arranjos dela aqui E aqui tem as grapetas também Outro pezinho de grapeta Que eu aprantei Tá aqui olha O que eu tô achando interessante Esse pezinho de planta É Cala foi Ele fica que nem um pezinho De um De um bichinho né De uma larga ficha Fica bem bonitinho E aqui tá A minha rosa Eu já botei remédio nela Tô esperando nela Explorir tudo Olha pra que rosa Tá vendo É porque eu não ajeitei mais Não deixei pra lá E não ajeitei mais Ó gato Ó gato Aqui O cacho tá nascendo aqui E ó põe O cacho lindo né Não é É muito bonito É Vamos pra cá Vamos aqui agora Mostrar aqui Pra Pai Isso é a espada né Isso é a espada Que tira vale a espada né Mas também mãe Faz tanto arranjo Bota por baixo Isso aqui já é o outro pé Daquele negócio né É Aqui tem as tripas E não é Aqui ó Isso já foi que essa botão faz colorar alguma coisa Não foi Olha aqui ó Tudo de colorado Eu gosto dessas Dessas Coisas Eu adoro Tá resenho Rapaz Bonito né Cheiroso Lindo e maravilhoso Né Mãe adeia Que bonito Só apresentou É Quando a gente for gravar mais vídeo A gente grava mais né Dinho Isso Apresentando Quero dizer a vocês Que se inscreva no nosso canal Vá lá no Instagram Joãoinho35 Meta o dedo pra cima Tudo de bom pra vocês Deixe seu like 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 E aqui essa coisa linda e maravilhosa No fundo do meu coração pra vocês E aí pedir também Desculpemos pra gente A gente não tá postando tanto vídeo Né Mas a vida é assim mesmo né É Tanto faz a gente tá bom Hoje que nem amanhã tá doente Não é verdade É Que a vida é alta e baixa Ninguém tem somente momentos bons Porque tem uns momentos bons E tem outros já de tristeza De doença né Mas é assim mesmo E a gente vai dando continuidade Vai gravando No dia que puder a gente grava No dia que não puder a gente grava Depois grava novamente E assim vão apresentando É a nossa vida né Nosso vídeo pra vocês Que Jesus pôr três a todos Que Jesus dê uma bênção pra vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser E o like 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 É isso aí gente Tchau Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se é assim né Amanhã Deus permitir né Se Deus quiser Verdade Tchau Vamos lá.